Música Parlamentares integrantes da CPI dos trens fiscalizaram 37 estações da Supervia nesta segunda-feira. Os parlamentares saíram da central do Brasil, desceram em Deodoro e seguiram para Santa Cruz. Em quase todas as estações, as mesmas constatações, lixo nas vias e falta de acessibilidade. O tempo de espera entre um trem e outro, a lentidão dos vagões, a superlotação e a presença do narcotráfico dentro da via, também foram questões levantadas pelos parlamentares. Nós ficamos estrarecidos, eu fiquei muito impressionada com as condições de trilho, as condições das estações. Então eu acho que fora isso, a acessibilidade que a Lucinha já falou, telha de amianto, não tem uma climatização nas estações, é assim, é muito grave. Foi identificado inúmeros problemas, as canaletas danificadas, sujeira, entulho, resto de obras por todo o trajeto da linha férrea, também banheiros, a maioria não tem banheiro público, a população não tem como fazer as suas necessidades. Eu vejo um abandono total. Foi privatizado, promessa que iria melhorar e um abandono de mais de 40 anos. Para a deputada Lucinha, presidente da CPI, a falta de manutenção das estações é um descaso com a população. A nossa missão de hoje foi cumprida. Nos encontramos na Central do Brasil, viemos aqui para a Deodoro, a Supervis disponibilizou aquele vagão ali para levar a equipe, os membros da CPI, para conhecer de perto o ramal de Santa Cruz. Fizemos todo o levantamento que era para ser feito lá, vimos de perto a deterioração dos dormentes, vimos também a questão da quantidade de lixo, um abandono muito grande das estações, não tem banheiro. Vimos de perto também a situação que se encontra, as pessoas que precisam atravessar de um lado para o outro, que fazem um buraco nos muros da ferrovia, porque deveria existir a tal da passarela, que falou-se na CPI que iria ser construída pelo Banco Mundial, um convênio com o governo de Estado, mas até agora não saiu do papel. E o mais grave que nós vimos de perto, eu e o deputado Ospaulo, foi a falta de zelo por parte da Supervis, porque ela é que tem a concessão. E aqui chegamos aqui na estação famosa, Deodoro, daquelas escolhidas, pela questão das Olimpíadas, que aliás, a escada rolante não funciona, isso é uma vergonha. Essa é uma vistoria formal da CPI e o resultado, para quem veio, é de total tristeza, porque estamos vendo o sistema ferroviário que estrutura o transporte metropolitano perto do fim. Acho que essa CPI, que a deputada Lucinha levou quase um ano e meio para implementar, ela funciona como se fosse um grito de alerta, um grito de alerta. Vai colapsar. O que está se fazendo é muito pouco função da necessidade.